Olá, me chamo Kélia Oliveira. Para quem não me conhece, trabalho com micropigmentação há 10 anos. Sou professora de micropigmentação, ministro cursos presenciais e curso online. Se você admira o meu trabalho e mora muito distante e não tem a possibilidade de vir aqui fazer o seu curso presencial comigo, tenho 3 cursos hoje hospedados na Hotmart, curso online, que são também cursos excelentes e que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Hoje eu vim aqui falar sobre micropigmentação, claro, mas tirar dúvidas sobre nomenclaturas e técnicas, o que é o que. Eu recebi, tenho recebido na verdade já há muito tempo, perguntas relacionadas a qual é a diferença da micropigmentação para microblende. Gente, micropigmentação é a tintura que a gente deposita na sobrancelha da cliente. Agora, microblende, shadow line, shadow, esfumada, tudo isso são nomes de técnicas de micropigmentação. Então, não existe diferença entre micropigmentação e microblende, tá bom? Porque a microblende é a técnica da micropigmentação, porém é uma técnica de fios. Já a esfumada é uma técnica da micropigmentação, porém é uma técnica que a profissional faz, pode ser com tebola também, tá? Mas geralmente se faz com o dermógrafo, faz espumada, então faz uma micropigmentação espumada, que o nome dessa micropigmentação espumada é shadow, tá bom? Ou espumada mesmo, assim como a microblende, a gente chama também de fio a fio, mas tudo é micropigmentação. Então, qual é a diferença da micropigmentação e fio a fio? A fio a fio é uma micropigmentação, tá bom? Só que a micropigmentação tem várias técnicas. Tem a fio a fio, que é a microblende, tem a esfumada, que seria a shadow, tem a shadow line, que é a esfumada e fios no início, né? Mistura as duas técnicas, fio, coloca fio e faz um esfumado. Então, a micropigmentação é a mesma coisa de microblende, de shadow, tá bom? Não tem essa diferença. Agora, tem muita gente também que pergunta se eu trabalho com a técnica de nano, nanoblende. Porque toda hora surgem nomenclaturas novas, tá? Para o mesmo procedimento. A fio a fio, a gente chama de microblende, né? É microblende, mas a gente chama popularmente de fio a fio. E a microblende, ela é feita com a técnica que a gente chama de microblende, tá? Que é a lâmina micro. Aí, agora, também tem a lâmina nano. Então, surgiu a nanoblende, que é a mesma coisa da fio a fio, só que a diferença é a espessura da lâmina. Portanto, a diferença da microblende para a nanoblende é a espessura da lâmina, tá bom? Então, a nanoblende é feita com uma lâmina muito mais fininha, de 0,15 milímetros. A microblende, ou microblende, é feita com a lâmina micro, de 0,18 milímetros, que é um pouco mais grossa. Mas, é tudo fio a fio, tá? Tem gente que fala, ai, você dá curso de nanoblende? Gente, se eu dou curso de micro pigmentação fio a fio, eu dou o curso com a nanoblende, microblende. Porque a diferença é só a escolha da lâmina, tá bom? E não é a cliente que escolhe qual espessura, ah, eu não quero a nanoblende, eu quero a microblende. Eu explico dentro do meu curso como escolher a espessura certa da lâmina que você vai usar em cada cliente, tá? Não existe essa de você usar a mesma espessura para todas as clientes. Tem cliente que tem o fio muito fininho, aí dá para você fazer com a lâmina nano, que é bem fininha. Tem cliente que tem o fio um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais grossinho. Aí você pode usar a lâmina micro, que é de 0,18 milímetros. Tem gente, tem cliente que tem os fios muito grossos. Geralmente, a sobrancelha masculina, a sobrancelha tem fio bem grosso, ou pessoas que têm os fios bem grossos, mulher é mais difícil. Aí você vai usar a lâmina de 0,20 milímetros, que é um pouquinho mais grossa. Por que essa diferença da escolha da lâmina, da espessura da lâmina? Não adianta a sua cliente chegar aqui e falar, olha, eu quero algo muito delicado, eu quero a nano, que é a mais fininha. Ah, eu quero a nano, é uma sobrancelha que tem o fio mais grosso. Você vai fazer um fio muito fino que nem vai aparecer naquela sobrancelha. Você precisa escolher uma espessura de lâmina que seja compatível com a espessura do fio natural da sua cliente. Gente, não vai ficar grosseiro, não vai ficar muito grosso. Vai ficar ideal para se misturar com aquele fio natural dela, tá bom? Então, dentro do curso eu também explico sobre isso, como você vai escolher a espessura correta da lâmina que você vai usar na sua cliente, tá bom? Espero que tenha tirado as dúvidas sobre qual é a diferença da micropigmentação para outras, é para microblend, espumada, shadow, shadow line. Gente, todas essas técnicas são micropigmentação, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E essa é uma palhinha de alguns dos meus trabalhos. Se você está me assistindo pelo YouTube, convido você a me seguir também no Instagram. No Instagram eu posto muitas fotos. E se você está no Instagram, convido você a me seguir no meu canal do YouTube. O nome é o mesmo kelly.delicata.pmu. No meu YouTube eu posto muitos vídeos falando e mostrando cada detalhe dos meus procedimentos. Aqui no Instagram eu posto muitas fotos, então me sigam nas duas redes sociais. E se você tem interesse de aprender a fazer esse trabalho incrível, eu vou ter o imenso prazer de te dar aula, te dar dicas, te dar todo o suporte para que você faça um trabalho impecável na sua cliente, que você se sinta satisfeita com os resultados que você entrega. Assim como eu sinto, eu sinto muito orgulho, muito prazer. É satisfatório você entregar o espelho na mão da sua cliente e ela fica feliz com o que vê, feliz com o resultado. Nem sempre foi assim. A gente quando está iniciando, a gente tem nossas inseguranças, mas é pior quando a gente não tem com quem contar. Pode contar comigo. .